O Ferrara Plaza em Passos do Ferreira entregou 20 cadeiras ao IPO do Porto, resultado da iniciativa Puzzle Solidário. No sentido de ligar o centro comercial à comunidade, decidimos criar uma ação de marketing que envolvesse também, no fundo, ceder algum tipo de créditos, de apoio junto de instituições como a IPO e, no fundo, quisemos notabilizar a ação do IPO e todo o trabalho que eles fazem, que é um trabalho difícil e decidimos realizar junto da nossa comunidade, dos nossos lojistas e dos nossos visitantes, uma ação que envolvesse os lojistas também, no fundo, que tinham que nos dar algum tipo de receita e decidimos comprar, no fundo, cadeiras de rodas e coisas que pudessem apoiar o IPO e ceder com o que angariamos desta ação de marketing. A ação teve início na superfície comercial a 1 de dezembro e em apenas três semanas conseguiram angariar as 1750 peças do Puzzle. As pessoas, junto das lojas, faziam o seu cabaço de compras normal e, se atingissem um determinado plafão, recebiam uma peça de Puzzle e, depois, tinham que pegar na peça de Puzzle e montar junto do Puzzle principal. É engraçado até a forma como isto foi obtido, que é um Puzzle. Nós, no fundo, correspondemos a peças de Puzzle. Puzzle social, que somos nós, os hospitais, os centros comerciais, os meios de comunicação, todos nós constituímos um Puzzle também e, de vez em quando, conseguimos nos unir. Isto aqui, realmente, para mim foi muito interessante ouvir que, em duas semanas, conseguiram vender e criar um Puzzle com 1.700 e tal peças. Quer dizer que a ligação do IPO ao Porto, à comunidade, funciona. Este tipo de cadeiras que foram oferecidas, são necessárias? Fazem muita falta? Fazem sempre falta. O grande grupo de doentes do IPO são pessoas de idade, de certa idade, de maneira que, independentemente da doença, muitas delas têm dificuldades de mobilização e, para nós, isto é muito importante, porque criar condições de deslocação das pessoas dentro da instituição é muito importante. Portanto, através da comercialização, mas também através destes atos solidários, têm uma missão, que é tornar a experiência de vida possíveis, colocando no mercado produtos de apoio com bastante qualidade, que vão profissional muito mais confiança, mobilidade, liberdade aos utilizadores. A cadeira Invaquer Action 1, prima pelo facto de ser uma cadeira robusta, muito fácil de manusear, que vai realmente trazer essa facilidade de condução, essa autonomia, essa liberdade aos utilizadores, mas também aos cuidadores, neste caso do IPO. A iniciativa solidária permitiu, assim, que 20 cadeiras no valor de 3 mil euros fossem oferecidas ao IPO do Porto.